Fala pessoal, mais um vídeo da Infra Edition e a gente está com o Vegeta Premium Color Edition da Bandai, um lançamento que deve chegar em breve aqui na loja. A gente vai fazer o vídeo dele, mostrar alguns aspectos da peça e mostrar algumas articulações também. Vamos lá! Aqui está a caixa do Vegeta, mostrando o boneco, alguns acessórios na caixa, a frente dela, lateral, traseira, como qualquer outra caixa da Bandai, da Figuarts da Bandai, demonstrando algumas posições do Vegeta e aqui a outra lateral. Vamos abrir aqui para ver o que vem no blister. Blister, vem isso aqui. Nós temos o Vegeta, corpo principal, com o rosto, dois rostos extras e os pares de mão, para você poder trocar e fazer várias posições. Agora vamos mostrar as articulações do Vegeta. O Vegeta, ele é articulado aqui no pescoço, a articulação que liga no cabelo, no pescoço. Na base do pescoço, com o tórax, no peito dele, ele desmonta com o pacote Figuarts, né? Tem a articulação na cintura, que é onde eu desmontei, o ball joint, e aqui a conexão por dentro. Aqui no ombro, ele tem esta articulação aqui, que faz o ombro girar. O ombro dele, aqui nesta conexão, tem esta dobradiça, vai para cima e para baixo. Ele gira 360 graus, articulação no bíceps, articulação dupla nos cotovelos, e aqui a mão, que é um ball joint, que você troca por alguma mão esta, certo? Aqui na cintura, né? Na verdade, na cintura. Ele gira um pouco, mas ele não é muito articulado por conta da armadura aqui, que ele não deixa dobrar o abdômen, tá? Aqui a perna, vamos lá. A perna dele tem esta extensão, ela tem ball joint, então ela tem toda esta articulação aqui, ela gira. Joelho, articulação dupla, como sempre, né? E aqui, no pé, ele tem o calcanhar, ball joint, e a ponta do pé dobra também, tá? Basicamente, o Vedita é isso, pessoal. Ele deve chegar em breve na loja, assim que ele chegar, a gente vai mandar em newsletter, até vai colocar no Facebook. Fiquem ligados nas nossas páginas, né? Tanto Facebook, quanto YouTube, quanto Instagram, a gente sempre tem novidades lá. Valeu, pessoal. Até mais. Tanto Facebook, quanto YouTube, 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 quanto Legenda por Sônia Ruberti